E hoje, assim, temos de luta, podemos assim dizer, faleceu, então, um empresário da nossa cidade de Caxias do Sul. O senhor, então, Nelson Sbabo, faleceu na quinta-feira, dia 6 do 6, com 83 anos. Progressista, vereador Tuígo, empresário e ex-presidente da SIC, e vereador do nosso partido. Concede uma parte, vereador. Então, dizer aqui que Deus console a família, os amigos, nesse momento tão difícil, e perdemos sim, podemos dizer que é novo, uma idade não tanto avançada, com 83 anos, podia ir mais, além ainda. E há pouco tempo eu estava aqui no nosso plenário de Caxias do Sul, conversando com a gente, infelizmente é assim. Nós não sabemos o dia de cada um, mas que Deus console a família e as famílias. Permite uma parte, vereador Bandeira. A parte de quem... Vereador Edson. Obrigado, vereador Bandeira, pela parte. Eu pedi a palavra, presidente, pode cancelar, porque era para propor um voto de pesar coletivo desta casa, pela importância do senhor Nelson Sbabo. E Bandeira te cumprimenta pela iniciativa, ele que era afiliado, inclusive, ao seu partido. Mas eu tenho uma questão de amizade muito forte com o Nelson Sbabo, porque em 1970, quando eu saí da Madesat, ele me ofereceu emprego na empresa Fórmula, que era uma empresa pequena, começando, e eu acabei não indo lá, porque eu já tinha planos de começar a trabalhar por conta. Mas, de lá para cá, a gente sempre teve uma relação muito amistosa, porque o Sbabo era uma pessoa diferenciada, um empresário dinâmico, arrojado, de muita visão, e uma pessoa de uma sensibilidade humana fora do comum. Então, parabéns, Bandeira, e se vossa excelência concordar, que se faça um voto de pesar coletivo. Obrigado. Obrigado, vereador Adiló. Com certeza, vereador Adiló, já tinha, inclusive, anotado aqui na minha marcação, só que daí eu cedia antes da parte e esqueci de falar essa parte, mas com certeza iremos aceitar, sim, na minha parte, e é válido, é justo fazer esse coletivo. Vereador Bandeira, não poderia deixar de me manifestar, até porque o Sbabo, vou também procurar ser bem breve, porque tem bastante vereadores inscritos, o Sbabo serviu junto com o meu falecido pai, da classe que quem serviu o exército sabe disso, é de 36, e também junto com o meu falecido sogro. Então, nós comentamos esses dias também com o tio da vereadora Paula Iores. E o Sbabo era uma pessoa que muitas vezes podia ser polêmico, mas ele era uma pessoa que procurava seguir as normas e procurava ser uma pessoa institucional. A crise que nós vivemos hoje no Brasil, o Sbabo tinha essa noção e tinha essa visão da importância que as instituições representavam para o contexto como um todo. Então, meus sinceros sentimentos a toda a família, a dona Jandiri, na pessoa dela, todos os filhos, mas esse é mais um ciclo que se cumpre e não adianta. Gostaria também de assinar esse voto, a V. Exª já aceitou, o voto coletivo de pesar ao Sbabo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Edson. Com certeza é justo, volto a dizer, repito, fazer esse voto coletivo. Sua parte, vereador Tuico. Muito obrigado, Bandeira. Ainda que de forma bem breve, gostaria também de subscrever esse voto de pesar. As nossas condolências aos familiares do amigo ex-vereador Nelson Sbabo, principalmente a sua filha Gabriela, que esteve conosco trabalhando incessantemente na idealização do turismo industrial. Nelson Sbabo, que foi um grande batalhador por Caxias do Sul, vereador Bandeira, deixa uma marca de que Caxias do Sul está acima de qualquer interesse particular. foi um grande batalhador pela conclusão da Rota do Sul, tinha uma visão de futuro e sabia que essa rodovia era importante para Caxias e região, para o seu desenvolvimento, para a mobilidade, enfim, para o crescimento da nossa indústria. Esteve à frente de diversas instituições, a SIC é a principal dela, então foi um grande cidadão caxiense e que nós lamentamos o seu passamento. Muito obrigado. Vereador Tuíga, isso aí, deixa um legado que ajudou uma cidade, um crescimento para a nossa cidade. Vereadora Paulo. Gente, tem um autor, o Mário Cortella, que ele sempre, nas palestras dele, propõe às pessoas uma reflexão. O que você vai deixar para esse mundo? O que estaria escrito no seu epitáfio? E isso é uma reflexão que vale a todos nós. No meu velório, o que estariam comentando sobre mim? Em relação ao senhor Esbabo, eu exatamente até escrevi na minha página do Facebook que marcas o seu Esbabo me deixou. Nós tínhamos uma proximidade em relação, porque ele era presidente do Círculo Operário Caxiense, onde eu trabalhei 13 anos, e ele, de fato, é uma pessoa que se destaca muito, porque, por exemplo, os discursos dele eram feitos pelo coração. Quando acabava algum evento, as pessoas todas vinham dizendo que o discurso que mais chamou a atenção foi o do Esbabo, pela sua espontaneidade. Ele tem passagens muito importantes na minha vida, que eu destacaria, inclusive a participação política. Nas duas vezes, quando eu iniciei, quando eu estava para decidir entrar ou não na política, eu conversei com o seu Esbabo. Então, penso que é exatamente isso. Cada um de nós refletir. Que marcas eu deixaria? E o seu Esbabo deixou marcas importantes. Acho que nessa casa, de fato, não só por ele ter sido vereador, mas pelo que ele representou para Caxias, vale um voto coletivo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Paula. Alguém mais podia falar? Não. Então, senhor presidente, era isso. E nós estamos sentindo, sim, todos os nossos colegas vereadores, nossa cidade de Caxias, então, podemos dizer assim, está em luta. Mas que Deus console, volte a dizer, a família e familiares. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Fioso. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu gostaria também de fazer um registro aqui, um voto de pesar, ao seu Darcy João Galbert, que faleceu no dia de ontem, aos 89 anos, e deixou, então, duas filhas, Maria Tereza Galbert Manieri e Janaína Galbert e o seu neto, Bernardo Manieri. Quero fazer o registro aqui, o nosso consolo, o nosso voto de pesar, que Deus possa abençoar, fortalecer a toda a família do senhor Darcy João Galbert. Quero também fazer um registro aqui ao nosso amigo, sempre irmão, vereador dessa casa, vereador Tibirissá, que o seu sogro, então, que faleceu no dia de ontem, estivemos ali no velório, no cemitério municipal, onde foi feito o enterro, e gostaria que viesse ter esse registro e que os seus familiares possam ter o consolo, e somente o tempo, senhor presidente, quando nós perdemos um ente querido, alguém que amamos, somente o tempo é que faz com que nós venhamos nos consolar e ter essa reparação. era isso, muito obrigado. Peço a palavra. Vereador Alberto. Senhor presidente, só fazer um voto de pesar à família de Walter Miller. Walter Miller faleceu ontem, aos 71 anos, está sendo velado nas capelas Cristo Redentor, deixou quatro filhos, deixou a esposa e quatro filhos, é pai também de uma grande amiga, Valquíria Vacari, que é servidora da farmácia do IPAM. Então, fica o registro do falecimento, o voto de pesar, e também o desejo de força a toda a família do Walter Miller. Era esse o registro, senhor presidente. Vereador, Ed, J. Lóia Freitas. Senhor presidente, eu gostaria de, em nome da bancada do PSB, também me somar, vereador Arlindo Bandeira, as homenagens ao passamento do senhor Nelson Sbabo, mais que justa, e também fazer um registro, cumprimentando um time que é uma tradição, já em Caxias do Sul, que é o Cerro Suruba, Futsal, ali do bairro Planalto, time que existe já há 32 anos, o time mais antigo de futebol de salão de Caxias do Sul, não é, vereador Ed Carlos? E que conquistou, nesse domingo, através da Associação Caxienses de Futsal, o campeonato de futebol da cidade organizado por aquela associação. Amanhã, estaremos apresentando aqui um voto de congratulações a essa entidade esportiva tradicional de Caxias do Sul, repito, já há 32 anos, que cumpre um papel importantíssimo no esporte amador da nossa cidade. Muito obrigado. Vereador Tatiana, e 30 segundos. Senhor presidente, demais colegas desta casa, me somar ao voto de pesar, que também acabei fazendo o protocolo de Darcy João Goubert. Infelizmente, um momento em que a gente sente tanta dor, tanta falta, dizer que a gente deixa a nossa solidariedade a todos os familiares e amigos, bem como também na sexta-feira de Jandira Franco.